rapaziada eu vou mostrar pra vocês aqui uma curiosidade aqui quando a árvore realmente tira pra dar fruto entendeu olha só olha só onde que esse pé de jaca tá começando a dar jaca no chão olha olha aí olha onde tá dando o pé de jaca cara olha a jaca dando dentro do chão porque não cabe mais dentro do tronco entendeu é doido meu irmão é coisa na natureza mesmo com sair é coisa natal a natureza ela se adapta a qualquer forma né cara como é que pode rapaz pra vocês verem como é que a natureza é linda linda natureza natureza ela ela consome o que o que não é habitável é muito linda da natureza e os caras ainda conseguem destruir cara meu deus como é que pode o ser humano ser tão egoísta e destruir uma coisa tão linda igual a natureza né cara tudo por poder e dinheiro meu irmão até doido cara o ser humano destrói o ser vivo por poder e dinheiro parece que para a mente da pessoa ambiciosa da mente para a pessoa doente para a pessoa doente não existe outra coisa na face da terra para não ser o dinheiro né ou seja para algumas pessoas aí não existe religião não existe paz não existe nada para eles só existe dinheiro é difícil cara entendeu cada mente doente cara por isso que deus por isso que deus colocou pessoas pessoas ruins pessoas boas e pessoas sei lá complicado né é isso aí essa é o meu ponto de vista no ponto de vista de algumas pessoas que destrói o ser vivo estou uma coisa que durou milhões de anos né a crescer para viver e o ser humano vai lá em meia hora um minuto destrói tudo do cabelo é complicado esse é o ser humano onde existe ser humano não tem vida ele destrói tudo é isso aí vamos que vamos é isso aí é isso aí smate Obrigado.